Oi gente, tudo bom? Então vamos começar o primeiro domingo do ano! Feliz 2016 pra você! Eu vou falar um pouco do meu ano novo, como é que foi a minha virada e desde já eu quero agradecer duas pessoas que fizeram perguntas pra mim lá no Instagram que deixaram temas pra mim pra esse domingo lá no Instagram, meu Instagram é Dona Consumista caso você esteja me assistindo pela primeira vez, eu te convido a me seguir lá então, tá? Eu vou mandar um beijo pro Danilo Alves, que sempre comenta, e pra Carla Forner que também deixou uma pergunta e eu vou responder a pergunta de vocês incluindo com o tema do domingo de hoje, falando do meu ano novo, tá? Então assim, gente, meu ano novo na verdade foi todo atrapalhado, eu mostrei pra vocês minha virada, né, no caso, eu mostrei pra vocês no meu Snapchat a minha aventura tava chovendo aqui, a gente tava com as meninas no carro então assim, as meninas são as minhas cachorras, caso você não saiba, eu tenho duas cachorras uma a gente resgatou das ruas e a outra a gente adotou, é a Olivia e a Luna e então eu tava com as cachorras e daí começou a chover eu falei pro Rodrigo, como que a gente vai sair e descer pra esperar a virada do ano com as cachorras na chuva? gente, o ano novo, a gente passou andando de carro pelo downtown, né, e a gente voltou pra casa então assim, a virada do ano, quando deu meia noite mesmo, a gente estava no carro e eu deixei uma mensagem lá no Instagram, no Instagram não, no Snapchat, quem me acompanhou viu eu tentei gravar o vídeo pra poder postar aqui pra vocês, mas eu não consegui, não deu certo se eu conseguir reproduzir o vídeo do Snapchat do meu ano novo, eu coloco aqui no canal pra vocês depois pra vocês verem como é que foi minha virada dentro do carro, tá? e aí entra as perguntas, no caso, que eu recebi da Carla a Carla, ela fala assim, como é que é abdicar de coisas em prol de outras coisas e o Danilo, ele fala assim, como que faz pra priorizar o que realmente é importante ter foco e aceitar as escolhas assim, vamos começar, toda escolha na verdade é uma renúncia, né então eu acho que abdicar de coisas em prol de outras, eu tô escolhendo uma coisa e abdicando de outra, eu tô fazendo, quando eu escolho alguma coisa eu renuncio outra, isso é fato, não tem como a gente escolher alguma coisa sem perder alguma coisa, entendeu? então assim, no caso, o que a Carla quis dizer foi em relação ao meu trabalho, porque pra quem não sabe, no Brasil, quando eu morava no Brasil eu era atriz, eu trabalhava na Rede Globo e quando eu mudei pros Estados Unidos, eu larguei a minha carreira pra morar aqui eu consegui sobreviver sem atuar e tal, por pouco tempo, na verdade foi por isso que eu criei até o canal do YouTube comecei a fazer vídeos pra poder ter o carinho de vocês conversar com o público e tal só que agora eu estou sentindo falta do teatro eu estou sentindo falta mesmo dos estúdios e o que eu tô fazendo? eu tô tentando aí eu vou falar um pouco do que o Danilo fez eu tô tentando focar no que eu quero, né? e escolher uma coisa que eu consiga fazer fora daqui da minha cidade obviamente vocês sabem que Orlando é onde eu quero ir pra Orlando e eu estou tentando cavar uma oportunidade lá em Orlando pra eu conseguir voltar a minha área as cachorras vão latir, provavelmente então assim, gente, eu acho que como eu falei pra vocês, toda escolha é uma renúncia mas o que a gente não pode é estar infeliz com as nossas escolhas então a partir do momento que você já não se sente mais bem com aquilo que você optou você tem que mudar eu acho que você tem que arriscar e você tem que tentar mudar e partir pra outra coisa de forma que você consiga se sentir feliz novamente e realizado com aquilo que você tá fazendo eu trabalho fora, como vocês sabem então assim, muitas vezes eu tive que abdicar de algumas coisas por causa do meu trabalho, né? e hoje eu tô pesando mais aquilo que me importa o que eu quero pra mim, exatamente, né? então assim, além do blog e do YouTube eu tenho outras atividades e eu não tô conseguindo me dedicar tanto quanto eu queria ao blog e ao YouTube então o que eu vou ter que fazer? eu tenho que escolher se eu quero dormir mais ou se eu quero atualizar o blog e o YouTube então eu escolhi atualizar o blog e o YouTube e dormir menos, entendeu? porque não dá pra fazer tudo o tempo é super pouco, assim acaba ficando curto então sempre quando eu tô em casa disponível eu procuro gravar o máximo de vídeos possível por o máximo de posts possíveis no blog o meu blog, pra quem não sabe é donaconsumista.com e eu falo no blog sobre várias coisas sobre maquiagem de vez em quando eu coloco looks do dia então assim, se você tem interesse em saber as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos acessa meu blog que eu sempre coloco resenhas de coisas pra vocês lá, tá? então assim, gente eu acho que a gente tem que realmente priorizar o que é importante na nossa vida mas a gente, além de tudo a gente tem que priorizar aquilo que faz a gente feliz então não adianta você priorizar uma coisa que não tá te trazendo felicidade porque você trabalhar em alguma coisa que você não gosta só por causa do retorno financeiro você vai tá sempre infeliz na sua vida muita gente fala que nossa, eu tenho que trabalhar nesse negócio porque é isso que me dá dinheiro tudo bem eu já falei isso alguma vez sonho não paga conta então o que você faz? trabalha em alguma coisa mas paralelamente faça aquilo que você realmente gosta que você realmente ama porque realmente o sonho não paga conta o que vai pagar o seu sonho? é o seu trabalho certo? então assim continue sonhando, gente não desista não desista nunca e eu vou eu abdiquei de algumas coisas mesmo porque eu precisei fazer outras mas eu tô correndo atrás das coisas que me fazem mais feliz do que o que eu tenho hoje em dia e com certeza eu vou conseguir porque eu tô muito focada nisso eu tô com vários projetos pra 2016 eu vou sair do lugar e eu acho que eu tô parada esperando esperando e as coisas não acontecem se a gente ficar parada então assim eu estou me mexendo realmente eu espero que esse ano eu consiga trazer novidades pra vocês eu estou buscando algumas coisas assim novas pra minha vida pra eu poder me sentir um pouco mais feliz um pouco mais realizada e eu sei que com o apoio de vocês eu vou conseguir tá? então eu eu espero muito que vocês curtam bastante os meus vídeos esse ano podem deixar um joinha quanto mais joinhas eu tiver eu sei que mais apoio eu tô tendo de vocês o compartilhamento dos vídeos é muito importante gente então se você quiser compartilhar as mensagens que eu deixo aqui pra vocês com outras pessoas que precisam ouvir as coisas que eu falo por favor compartilhem o vídeo deixe um recado pra pessoa como se você estivesse oferecendo essa bondade pra alguém sabe? eu quero eu quero ser uma pessoa melhor esse ano então eu também eu vou eu vou começar a compartilhar coisas compartilhar pessoas perfis que eu acho que você tem que conhecer porque eu acho que toda ajuda que a gente faz sem que a gente espere nada em troca a gente sempre recebe em dobro tá? me ajudem nisso então é isso minha gente espero que vocês tenham um ano maravilhoso e a gente se vê no próximo domingo então beijo tchau 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 Oh, oh, oh You're gonna leave a body not Oh, oh